Atos, capítulo 17, versículo 16. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aqui nós vamos ver a dor espiritual do apóstolo Paulo, a ver o politeísmo grego, as divindades do panteão grego, aonde as pessoas se curvavam e entregavam as suas vidas. E aqui nós vamos ver um missionário sentindo a necessidade de pregar o Evangelho e de apresentar aquele que é o único e verdadeiro Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê essa sensibilidade e esta empatia para com aqueles que vivem na idolatria e apresentá-los com amor, com mansidão, a Cristo o Senhor.